E aí Fazendo o que aí vocês? Hã? Quer pimenta? Não, pimentão É morranca que um Me pede esse açafrão pra machar o pessoal Eu tô sentando isso Tem nada não Isso aí é lixo O carro do lixo passa aqui na porta Mas Ele não passou segunda Ele passou segunda e sexta Ou sexta ele não passou Então a gente vai colocar Segunda, amanhã Vai Não vai perder o bicho Ah, ele tá subindo, ué De tão cheio que tá Embora essas casquinhas de ovo Ah, já tá bom nem arrancar, gente Olha Açafrão nunca queiro, gente Tá vendo? Como é? Coleira Tá vendo? Coloca aí, amor Tá vendo, gente? O açafrão Não, mamãe Cenoura Cenoura? Cenoura 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 pro coelhinho Comer Ah, entendi Você é um coelhinho? Cenoura É? É Tá bom Gente, lavei essa botinha aqui De Lorenzo também, ó Que ele tem É igual a de Tico Porém, não dá mais no pé dele Olha que pesão Não dá mais Aí eu também lavei aqui Pra doar pra O menininho Que é meu afilhado Que eu dou E é isso Tô aqui Já Tô fazendo uma sopa aqui Pra Tico, né? Seu Lorenzo Tudo apaixonado por sopa Aqui já tá com a verdura A carninha E os temperos Quando cozinhar aqui Eu vou colocar o macarrão Estiou agora de tarde aqui, gente Bora ali ver O que Tico mais Lorenzo Tá fazendo Tá bom, rapaz Choveu tanto aqui Tanto E Lorenzo, gente Lorenzo e esses patos Não dá sossego Estava fazendo xixi Aí não posso mostrar pra vocês Lorenzo e esses patos Não dá sossego Milho Né? Né, quenina Vocês já gostam de Lorenzo Viu? Não sei, não Tem essas galinhas aqui ainda Ai, Guido Ai, tá doendo Tá doendo Ai, socorro Ai, socorro Ai, mãe Bora passear ali com mamãe Bora 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 Então vai correndo na frente Eu vou também Oh, Jesus Liga Domingo, pessoal Vamos jogar bola Vamos jogar bola? Bora Bora Eita Peraí Peraí Minha mãe vai chutar pra você Aê Pega 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 uma só Pode 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 Eita Eita Vocês entenderam essa conta aí, gente Não Vou jogar com você Mãe Fazer o que, filho? Mãe Vamos jogar com a bola Chama papai Chama o pai pra jogar Papai Vamos jogar a bola Vamos jogar com 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 a bola eu lavei meu cabelo hoje gente, eu disse que ia lavar ontem, não lavei ontem, porque choveu muito Ave Maria, é quem gosta de vir atrás de mim né, só porque eu saio um pouquinho quer vir né é golpe, quer vir atrás da mãe, é o que que você quer? vamos botar ela, banana, já gosta né de banana, tá madura ainda não pai, tá boa de colher ainda não eu consegui desfraudar ele, graças a Deus, só tá usando fralda à noite, só para dormir que ele tá e eu fiquei muito feliz, eu consegui ler todos os comentários no meu vídeo, quando eu disse para vocês que eu fui monetizada no YouTube e fiquei muito feliz pela felicidade que vocês também ficou por mim, tá entendendo? eu consegui ler tudo gente, mas é, como eu consegui ler tudo, eu não consegui responder quase ninguém mas eu vou respondendo aos poucos, porque meus dias aqui tá, uma correria aqui só e aí eu fiquei muito feliz, eu fico muito grata a vocês já gosta vou lá mostrar para vocês lá na fonte eita poxa nossa como tá cheio gente olha os patinhos lá, olha eles moram aqui, vai lá só comer e volta o que amor gente, opa lá se não tivesse colocado a bomba, porque a gente tinha aquele motorzinho lá que ali é a gasolina tinha que passar por ali, onde tá aquele cano para ligar na mão para poder jogar água para o tanque graças a Deus a gente conseguiu comprar a bomba sapo aí a gente colocou a bomba sapo e o motor também, quando a gente nem pensava em comprar a bomba sapo no caso, o motor deu defeito então a gente teve mesmo que comprar a bomba sapo aí a gente comprou a bomba sapo, colocou aqui e agora se tivesse para ligar o motor, como é que passava ali que tá cheio olha os patinhos lá, se acabando e cheio e você tá quietinho assim, por que vocês dois? eu tô sentando na boia tá sentado na boia? mirando a natureza e esse ali, é para mim sentar? a água para eu sentar aí? banho, a água é e dar junto o patinho é é tu vai tomar banho para brincar junto com o patinho? patinho papai, mamãe e Lorenzo? papai, mamãe, Lorenzo é como é o nome do seu pai? do pai Chico e o nome de mamãe? mamãe, Isa é, e o seu nome? mamãe menino Lorenzo Lorenzo é e você tem quantos anos? seis misericórdia cresceu assim, mamãe nem viu você tem quantos anos, amor? quatro dois quatro dois quatro tá bom qual a cor desse short que você tá vestindo? o short o rio qual a cor? a cor, que cor é? que cor é? verde muito bem e a cor da blusa que mamãe tá usando? a cor do rio verde parabéns da boia e do short de papai que cor é? o short de papai vermelho branco vermelho não, não é vermelho não é laranja e branco isso, parabéns tá de parabéns você, viu amor? vamos puxar almoçar? vamos puxar ah, entendi e a sopa ficou pronta a Tico tá aqui degustando tá boa, Felipe? valenciosa molho lambão aqui tem sopa tem que ter pimenta pra mim é, mas tem muita gente que não gosta de molho é, sopa de macarrão que tem muita gente que faz sopa de arroz Lorenzinho já comeu o pratão dele aqui né, mãe? né tava gostosa? gostosa mas sim foi, delícia? mh mh mh